Olá, farelo na área, com mais uma dica de livro para a sua semana. O título da semana é Meu Baú de Histórias, do escritor Paulo Fernandes. A obra tem ilustrações de Claudinei Almeida. Bem, eu e toda a minha família conhecemos este baú de histórias, que conta a história de um menino muito levado, de um menino muito curioso. Conta as aventuras, inclusive as curiosidades que ele tem sobre a vida. Meu avô, pai da minha mãe, morava em uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha, chamada Araçuaí. Eu adorava visitá-lo em sua cidade, pois ali me divertia besta e colecionava boas lembranças. Meu avô era assim, nem muito alto, nem muito baixo, nem barrigudo, nem desbarregado, nem narigudo, nem desnarigado, nem cabeludo, nem descabelado, nem bundudo e nem desbundado. Meu avô era um homem muito bom. Um pouco sobre o escritor da semana. Paulo Fernandes é filósofo, educador, ator, contador de histórias e marcou a sua estreia na literatura com o livro Meu Baú de Histórias. Ele também mantém no YouTube um canal, aliás, eu gosto de chamar de um projeto, de dicas de livros para crianças. Que se chama Ler é Criar Asas. Fica aí a dica. Procure lá no YouTube Ler é Criar Asas. E semanalmente você vai ter dicas maravilhosas de livros para crianças. Você não perde por esperar as peripécias que este menino, que está aqui na capa, que vai percorrer todas as páginas, tem para te contar. Quer saber mais sobre Meu Baú de Histórias? Fica aí a dica, livro do Paulo Fernandes ou ilustrações de Claudinei Almeida.